Fala galera, tudo bem? Eu sou o René e vocês estão no canal da Soccer Collective. E hoje trago um vídeo para os amantes de camisas de futebol e também para os amantes dos videogames. Vamos falar sobre a união dessas duas potências. E pra fazer este vídeo eu estou aqui com a Braba das Brabas, que é a primeira camisa da Fiorentina em parceria com a Nintendo de 1997. Antes de começar vocês já sabem, já deixa seu like bolado e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal, fechou? Começando com a marca canadense Commodore, uma marca de videogames e computadores que fez muito sucesso na década de 80 e também no início da década de 90. O mais popular entre eles foi o Commodore 64, lançado pela marca em agosto de 1982 e produzido até abril de 1994. A primeira aparição do logo da Commodore nas camisas de futebol aconteceu em 1984 em parceria com o gigante alemão, o Bayer de Munique. E a parceria durou 5 anos, todas elas com designs elegantes, clássicas e sempre acompanhada da marca das 3 listras. Em 1988 eles usaram uma camisa especial, trazendo o patrocínio escrito Kiss Me Amiga, em promoção ao Amiga 500, que foi um computador lançado pela Commodore na época. E essa camisa é muito rara, pois ela não foi lançada para os torcedores, foi apenas uma camisa usada em jogo. Na Inglaterra, o Chelsea foi o time que teve parceria com a Commodore. E essa parceria durou de 1987 até 1993, rendendo camisas incríveis. Como a primeira camisa de 1987, a segunda camisa de 1990 e a primeira e segunda camisa de 1992, que também eram um espetáculo. Na França, a Commodore encontrou um grande parceiro, o PSG. A parceria durou de 1991 até 1993, e nesse período eles ficaram vestidos com camisas icônicas produzidas pela Nike. A segunda camisa de 1992 e a primeira camisa de 1993 são perfeitas demais. Em 1994, infelizmente a Commodore fechou as portas e os gigantes japoneses dominaram o mercado. A Sega e o Nintendo. Quem aí não se lembra dos icônicos videogames Nintendo 64, o Dreamcast, o Sega Master System e também o Mega Drive. Uma aparição muito legal foi do logo da Super Nintendo na camisa do Sevilla de 1992. Temporada essa onde Diego Maradona atuou no clube espanhol. E quem é dessa geração lembra muito bem do Mario e do Sonic, personagens históricos dos videogames da Nintendo e da Sega. E eles também tiveram suas aparições nas camisas de futebol. Uma das parcerias mais históricas foi a da Fiorentina com a Nintendo. Em 1997, eles lançaram essa belezura que eu estou usando, que também foi usada por Edmundo e Batistuta. E a segunda camisa dessa temporada também era muito elegante, toda branca, e contou com uma versão especial que trazia o próprio Mario estampado na camisa. Em 1998, eles lançaram outra camisa muito bonita que entrou para história. Uma das camisas mais cobiçadas pelos colecionadores e também uma das mais falsificadas no mercado. O design dela era parecido com essa, só que um pouco mais minimalista. E ela foi lançada em três versões. A roxa, a branca e a vermelha. A parceria durou apenas duas temporadas, mas foi o suficiente para render belíssimas camisas. Já o nosso querido Sonic teve sua aparição em sua terra natal, nas camisas do Jeff United produzidas pela Mizuno em 1992, logo no início da J-League. Essa também é sonho de consumo demais. No final dos anos 90, a Sega se aventurou em parceria com diversos clubes europeus para promover o lançamento do seu novo console, o Dreamcast. A Sampdoria da Itália, o Saint-Létien da França, o Deportivo de la Coronia da Espanha e o Arsenal da Inglaterra, todos tiveram camisas incríveis. Eu vou ser mais breve aqui porque tem um vídeo nosso só contando a história da Sega com o futebol. E eu vou deixar o vídeo aqui no card, então já abre o link aí na outra aba para você ver esse vídeo na sequência, fechou? No final dos anos 90, chegou uma empresa aí para dominar o mundo dos games. Foi lançado pela Sony, o nosso querido e amado PlayStation. Em 1996, o logo do PlayStation apareceu nas camisas do Montpellier da França e também na temporada seguinte. Ainda na França, em 1998, o Alxer foi o escolhido da vez para trazer o patrocínio icônico em sua camisa. Diga-se de passagem, uma camisa muito bonita que eu ainda sonho em ter um dia. A parceria durou até 2006 e rendeu várias camisas legais. Uma delas trazia o logo do PlayStation 2, um dos consoles mais amados de todos os tempos. O Lyon da França também teve uma camisa muito bonita, em parceria com o Atari. Foi a terceira camisa da temporada de 2000. E na temporada de 2009 e 2010, eles tiveram uma camisa em parceria com a Sony, trazendo o logotipo do seu novo console, o PlayStation 3. Trazendo também o logo de um dos meus jogos favoritos, e aposto que a maioria de vocês também gosta desse jogo, que é o God of War. A Lazio também teve uma camisa trazendo o logo do Pro Evolution Soccer 2009, o famoso PES. O Wimbledon e o New Watford tiveram camisas com o logo do Football Manager, um jogo de simulação de gerenciamento de futebol, produzido por uma empresa britânica e publicado pela SEGA. O Swindon Town teve algumas camisas com o logo de jogos em seus patrocínios. Na verdade, um jogo só, só que em várias edições, sendo elas o FIFA 11, 12, 13 e 14. E se você chegou até aqui, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês são time FIFA ou time PES? Deixa sua resposta aqui nos comentários. A Eidos Interactive foi uma desenvolvedora de jogos e editora fundada em 1990, com sede em Londres, no Reino Unido. Um dos jogos mais famosos produzidos pela Eidos foi o Tomb Raider. A Eidos teve seu logotipo estampado nas camisas do Manchester City durante as temporadas de 1999 e 2002, nas camisas produzidas pela Lecoq Sportif. Outra desenvolvedora de jogos que teve seu logo estampado em camisas de futebol foi a Konami, a criadora do PES. Ela foi parceira do Tóquio Verde do Japão durante duas temporadas. Uma das desenvolvedoras de jogos mais famosas é a Capcom. Quem aí não se lembra daquele clássico e nostálgico jogo do Capcom vs Marvel, que pra mim, mano, na moral, era um dos meus favoritos no fliperama. O logo da Capcom esteve presente nas camisas do Cereso Osaka no início dos anos 90, inclusive eu tenho uma camisa aqui da temporada de 1994, coisa fina, patrocínio aveludado, produzida pela Mizuno, inclusive eu vou fazer um vídeo em breve com essa camisa aqui. A Bandai, fabricante de brinquedos, produtora de animações, além de responsável pela produção dos jogos de animes como Dragon Ball, Naruto e One Piece, teve seu logo estampado nas camisas do Atlético de Madrid da temporada de 1996. Voltando aos consoles, o clube americano Seattle Sounders, fundado em 2007, teve desde o início de suas atividades até o ano de 2018 o logo do Xbox estampado em suas camisas. Lógico que pelo fato de um dos proprietários do clube ser coproprietário da Microsoft, a criadora do Xbox. Até por isso, a cor do time é um verde inspirado no logo do Xbox. De todas essas camisas que eu mostrei aqui, eu quero saber de vocês qual é a sua favorita, então comenta aqui embaixo. E por hoje é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos que vai me ajudar bastante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo e valeu!